A torcida da Maristela não deixou por baixo não. Maristela trouxe a torcida, vibrou junto e vamos lá. Fechou a grade agora, meu querido. Não tem pra conversa, é poucas ideias. Primeiro round, combate! Maristela é um atleta aí do sandá. A característica dessa movimentação dela, rápida. Movimentos rápidos, deixa seu golpe e volta rápido, sem querer tomar um atraso, sem querer tomar esse golpe de volta. A Millade já começa a estudar também o espaço, querendo entrar um golpe. Começo de luta, as atletas se estudam, se respeitam. Maristela deixa, continua destruindo bons golpes aí na coxa da atleta Millade. Corre a da Millade aí, já dando aquelas dicas, já chamando ela pra luta. Cada vez mais, Tortuga, as mulheres se envolvendo no MMA, se envolvendo no esporte de luta. Como eu te falei, Vlad, a gente, graças a essa boa visão que o MMA tá tendo hoje em dia, a gente tá vendo aí as mulheres assumindo boa movimentação, bons golpes da atleta Maristela. A atleta Millade absorve bem, continua movimentando, sem demonstrar que se balançou com o golpe. Bons golpes, as atletas continuam movimentando, girando e não para. Você vê que a movimentação não para, Vlad, elas estão girando ali, buscando o momento certo de entrar aquele golpe. A Millade parece mais fixa ali no centro do octógono. A Millade com a movimentação um pouco mais fixa mesmo, buscando mais, o negócio dela é trabalhar pra frente. Ela vai pra frente, Maristela já trabalhando aquela movimentação circular, já tenta deixar o seu não tomar contra-golpe. Bom momento aí, bela sequência de golpe. A Millade que segurou bem ali o chute, já contra-golpeou com um cruzado que a Maristela super absorveu bem, como se nada tivesse acontecido. E a luta voltou pra aquele mesmo processo de se avaliar, estudar um pouquinho. A Maristela tem uma movimentação com a perna da frente, Tortuga, e a Millade olha pra perna da Maristela. É como se fosse um misdirection, assim, olha pra cá, olha pra cá. Exatamente, exatamente, Millade aí, deixou uma boa sequência aí, mostrando que tá esperando o momento dela, que ela tem uma sequência guardada ali, viu? Já mostrou ali que tá só esperando deixar aí um vacilo da Maristela pra cara em bal dela. Uma luta bem estudada, muito respeito, né, das atletas, observando a movimentação. Parece uma busca muito pelo contra-golpe, né? Exatamente, exatamente. Ataque, esperando a primeira atacar pra ter um contra-ataque. É aquela procura daquela brechinha ali de bom golpe aí. Maristela conseguiu deixar um bom cruzado aí na Millade. Millade também já respondeu. Movimenta, dá uma gingadinha. Aquele detalhe que a gente falou, temos aí um estilo parecido novamente. Maristela gosta de tá movimentando aí por fora. Millade gosta de tá centralizado aí, dominando esse centro aí que tivemos na luta do Favela, não foi, Vlad? É isso aí. E a Millade, Tortuga, ela não troca a base. Mas ela tem uma andada pra lateral, que é uma andada que confunde. Parece que ela vai realmente pôr a perna direita à frente, mas ela nunca põe. Ela sempre mantém a esquerda à frente e ela anda de ladinho. Ela anda como se fizesse aquela posição do que o Karate chama de Konkutsu Dash. Aquela guarda lá, meio que pra lateral. Excelente golpe. A Maristela tomou a iniciativa e a Millade contra-golpeou. Parece realmente isso, Tortuga. Elas esperam esse golpe. Esperam um momento a fim de vir nesse contra-ataque. E por incrível que pareça, os golpes de contra estão sendo muito bem aplicados pelas duas partes. Temos movimentações no queijo diferentes, mas uma busca parecida. Elas buscam geralmente o contra-golpe, mas numa movimentação diferente. Temos aí um anúncio, 10 segundos. Certo? 10 segundinhos, vamos ver aí se algum atleta tem uma surpresinha. Maristela, deixa aquela escora. É isso aí. Foi aquele fair play, vamos lá pro intervalo. Não veio pra negócio de ficar reclamando. Millade devolveu a mesma movimentação aqui do lado, que é pra mostrar também que até limpando aqui, o octógrafo nas duas estão parecidos. Muito bom, é isso aí. Essa estrutura aqui que a gente está vivendo aqui, que é da ProLED. Movimentação que não para. Até da Maristela aí, com a sua movimentação peculiar. Aquela movimentação... Peculiar é uma boa palavra, Tortuga. Essa movimentação da Maristela é realmente peculiar. Eu não sei. E é realmente confuso, porque como você não sabe direito se vem chute ou soco, a Millade ficou ali meio que na expectativa. Acabou levando sim um jab ali e entrou. Exatamente, exatamente. Millade bem concentrada também, apesar dessa movimentação da Maristela frenética, que não para, é movimentando a guarda, é movimentando as pernas ali, não para. Mas Millade se mantém focada. A Maristela já deixa o dela sair, o que é o que ela tem buscado aqui na luta. É deixar o dela sair fora sem tomar atraso. É isso aí. E você que nos assiste, a transmissão desse evento está sendo feita pela LuPlay, que por sinal está lindamente entregando aqui esse conteúdo para você que nos assiste ao vivo. Maristela continua deixando, deixando os dela, saindo sem tomar, mas Millade continua indo para frente, ela não quer saber. Ela vai buscar essa luta. O momento das duas lutadoras no evento aí, já vai para cima, não para. Millade está na movimentação de caça. Ela está em momento de caça, está caçando aí, mas Maristela parece não se deixar afetar por essa caminhada para frente, continua movimentando o circular, deixando o seu aí, mais um. Maristela que é um atleta mais experiente, já tem duas lutas de MMA, não está se deixando intimidar aí pela iniciativa que a Millade tem demonstrado no combate. A Millade que tem só 19 anos e por sinal está fazendo um ótimo combate, muito centrada, muito determinada. Foi o momento aí da luta, Maristela defendeu, já deixou o direitão. Eis que... Vamos para aquele momento, Vlaski, é o que todo mundo quer. E incender a torcida do lado de cá. É aquele momento bom. As torcidas vibram com o negócio, porque esse franco ataque ele é gostoso demais. É um momento excelente, porque a gente acompanha todo esse estudo, essa movimentação para chegar nesse momento. Quando chega, meu querido, é bom de se ver. E as atletas já estão procurando de novo aí uma brecha para entrar. Boa movimentação. A Maristela continua girando o octógono. A Millade continua ali ocupando o centro do ringue, garantindo ali uma movimentação um pouco menor. Boa! Millade vem esquivando, vem para frente. Tomou um jab ali. Absorveu bem. Maristela mais uma vez consegue ali aplicar um chute. Chute cruzado que pegou ali na linha da cintura. Millade absorveu, está tudo tranquilo. Continuamos a luta. Maristela deixa, Millade responde e continuamos a luta. É um bate, responde, responde e bate. E as duas continuam, Maristela movimentando. Millade indo para frente, esquivando. Cruzado da Millade, passou no vazio ali, tortura. E a Maristela continua movimentando muito. Isso querendo ou não, mina um pouco do gás aí, dá uma cancerinha, hein? Com certeza, com certeza. Não partiu de nenhuma das atletas a iniciativa de luta no chão. Elas continuam em cima, lutando, disferindo golpes ali. E por sinal, golpes fortíssimos. A Maristela mais uma vez tenta ali um jab que pega na lateral do queixo ali da Millade. A Maristela faz uma finta ali para deixar. Ó, a Maristela meteu ali. Boa, tentou um soco cruzado. Millade vai respondendo, já deixando ali um cruzado na linha de cintura da Maristela. Continua caminhando para frente, respondendo os golpes. Duas atletas duríssimas. Temos que ir frisando isso como o passar da luta porque estão de paga bem. Anúncio de 10 segundos. Maristela continua girando muito. Andando para trás. Vamos ver o que vai ficar aí nesse finalzinho de round. Acabou. Terminou mais um round. Vamos para o terceiro round. Ítalo Gonçalves aí já mandando um alô, Miami. Chegou sem humildade e mandou um alô, Miami. Alô, Miami, Ítalo Gonçalves. Aquele abraço, meu querido. Vamos lá, terceiro round. Aquele round, meu amigo Valdi, que pode ser aquele round que vai contar agora aquela pequena mudança de estratégia. Isso aí. Decidi mudar, vou fazer uma coisa diferente. Quem sabe uma entrada de queda para trabalhar um grande round. Nunca se sabe. Vamos esperar para ver. Vamos. 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 Aparentemente a estratégia continua a mesma. A Maristela continua ali girando para o lado contrário da perna da base. Movimentação parecida. A Maristela deixa um bom golpe aí. Na atleta Milady. Escutamos de um lado o Marcos Soares mandando instruções para a Tata Maristela. Do outro lado o professor Betinho da Rede Cuca aí. Mandando aquela movimentação, aquelas dicas para a Milady. Aquela dicasinha, aquele detalhe que o professor ali de fora sabe que vai fazer a diferença nesse round. E a torcida tenta incendiar o combate aqui, dando gritos aí com os nomes das atletas e a movimentação fica um pouco mais frenética, mas elas continuam com a mesma estratégia. Luta em cima, golpe contra golpe, garantindo ali a Maristela faz aquela movimentação peculiar. Você acabou de apresentar para a gente aqui, Tortuga? Ela tem um estilo próprio, ela tem uma movimentação que não tem outra coisa. É peculiar. É isso aí. Milady continua fixa, guarda dura ali, fechada, indo para frente, olho fixo. Aplicou um golpe ali na linha da cintura, a Maristela, a Milady recebeu bem. A Milady quer muito técnica, viu? Você vê que ela deu um chute agora na linha de baixo. O chute passou no vazio, ela não girou, manteve ali. Maristela, Maristela que respondeu bem agora o chute. A Milady tem um chute interno na coxa da Maristela que aparentemente está causando um dano ali, viu, Tortuga? A Maristela está movimentando um pouco menos. Fechando ali, já podemos ver ali uma manchazinha na perna da atleta Milady, na sua perna esquerda ali, a perna à frente ali, a perna de base. A movimentação continua a mesma, Milady indo para frente. Maristela deixa um bom cruzado na atleta Milady. A torcida sente esse bom momento, inflama Milady. Absorve, continua indo para frente, como que não recebeu nada. Outro cruzado aí. Bom golpe da atleta Maristela, temos um bom momento da Maristela nessa luta. Milady continuando para cima, buscando combate. A Maristela esperando o golpe para contra-golpear. Maristela que aplica o chute ali e sai da linha de alcance da Milady. Temos também que Frizaik, terceiro round, as atletas continuam com movimentação frenética nessa luta, não para. Tá aí, fica aí meus parabéns para os preparadores físicos dessas duas atletas, viu? É isso aí. Estão de parabéns. Pela primeira vez um clinch aqui na luta, Maristela puxou para baixo. Vai trabalhar para depósito, Milady já trabalhou bem, já jogou descirubouço, joelhadas na atleta Milady. Maristela que está buscando aí uma guilhotina. Já trabalhando, Maristela aproveitou para dar uma olhadinha, receber aquela instrução. Milady começa a defender. Milady escapou ali da guilhotina. Milady sai. Já escapou, esgrimada. Maristela já investiu em outra queda. Milady já também caiu, se levantando rapidamente. Outra queda de Maristela que continua trabalhando por cima. Um bom momento da atleta Maristela na luta. Podemos ouvir ali 10 segundos finais para acabar a luta. A luta volta em pé, finalzinho de luta. Vamos ver o que tem para a gente. Sou o gongo. Foi para a caixa e vamos esperar, meu amigo. Uma noite aí excelente para as duas. Vamos agora ao anúncio oficial. Por decisão do ânimo dos juízes, vence a atleta do corner vermelho, Maristela! Luta muito parelha, não é, Tortuga? Eu lanço muito tempo, as atletas se estudando, golpeando, contra-golpeando. Vamos ouvir a campeã. Boa noite, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Quem é, mas você que é a Milady? Cara, a gente é amiga. E isso é profissionalismo. A gente foi parceira de três. Mas entra aqui, ó. Parabéns. Muito obrigada por aceitar a luta. Aceitou a luta com 25 dias. Porque a minha luta aqui nessa área desistiu. Agradeço ao professor Carlos Volta, que aceitou a luta. Você também está em cima da hora. E se não fosse eles, eu não estaria aqui. Muito obrigada, galera. Aí, temos palavras de...